Olá a todos, estamos começando mais uma roda de conversa no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e hoje temos três convidados. Eliana Souza Silva, diretora e fundadora da Rede da Maré, Sara Silva Telles, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e Alain Brom Pinheiro, secretário executivo e cofundador do Instituto Raízes e Movimento do Complexo do Alemão. Então, Alain, vamos começar com você. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual o trabalho que vocês fazem no Raízes e Movimento e qual o trabalho que tem sido feito na atual circunstância de Covid-19. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço demais o convite. Acho que é importantíssimo que a gente possa trocar as experiências e as estratégias que a gente está desenvolvendo nesse atual contexto. Então, acho importante esse tipo de diálogo e que isso possa ser publicizado de forma que a gente possa contribuir com o acúmulo desses debates e que possa subsidiar estratégias efetivas, que é o que a gente precisa sempre muito urgente nesse cenário. Bom, eu sou Alain Brom Pinheiro, estou aqui do Complexo do Alemão, do Raízes e Movimento. O Raízes e Movimento é uma instituição que foi criada em 2001 e a gente hoje, depois de ter constituído a nossa identidade institucional, hoje estamos desenvolvendo atividade em dois grandes eixos. Um de comunicação e cultura, em que a gente trabalha com as estratégias de comunicação comunitária, com as estratégias de comunicação locais e trabalhando com as linguagens culturais diversas, fotografia, áudio, vídeo, desenvolvendo ações artísticas culturais de diversas naturezas. A outra frente, o outro grande eixo, é um eixo de produção de conhecimento, em que a gente, nos últimos anos, consolidou o Cepedoca, que é um centro de pesquisa e documentação e memória do Complexo do Alemão. É onde a gente desenvolve pesquisa com processos participativos, formações com jovens no processo de pesquisa. Acabamos de... Estamos terminando agora um projeto junto com o IBASE, desenvolvendo indicadores de cidadania, logo a gente vai lançar um livro sobre essas questões. Conseguimos mapear algumas... Nós fizemos uma bibliografia comentada do Complexo do Alemão, que a gente publicou em parceria com a UFRJ, mapeando nos últimos 40 anos o que a universidade produziu sobre o Complexo do Alemão. E aí a gente tem ainda algumas ações de produção de conhecimento, que é o Vamos Desenrolar, que é debate de prata pública, e a gente vem tentando articular conhecimentos distintos e promover espaço nesses diálogos pela não hierarquização dos saberes. A grosso modo, e para iniciar aí a nossa conversa, é por aí que a gente está caminhando. Em relação à atual situação, em relação ao coronavírus, a gente tem feito algumas ações que normalmente a gente não faz. por exemplo, arrecadar recurso financeiro, distribuição de cesta básica, etc. Mas, nesse atual contexto, é uma necessidade, é uma urgência. Então, a gente vem fazendo esse tipo de ação, mas sempre articulado, fazendo também cadastro social, para a gente poder entender um pouco o perfil dessas famílias, e que a gente possa também estar fazendo um trabalho de orientação por grupos ou individualizado para acessibilidade dos programas sociais, de alguns serviços básicos, de algumas regiões aqui no complexo do Alemão. Então, a gente vem tentando, a gente vem fazendo esses cadastros, e tem feito orientações mais pontuais e mais articuladas no território. E, além dessas ações, como já é uma expertise nossa de acúmulo, a gente vem fazendo também trabalho de comunicação fortemente, mas tentando reler o território a partir da sua especificidade. Então, o trabalho de comunicação feita em bares, a comunicação feita em espaços que ainda tem muita aglomeração dentro das favelas. No complexo do Alemão, os bares ganham de lavado nesse sentido. Então, a gente tem feito a comunicação mais focada. Então, esse é o aspecto que a gente vem atuando, além de articulações necessárias, junto à Fiocruz, junto ao Poder Legislativo, e tentando fomentar, incidir, exigir políticas públicas e emergenciais que possam atender o território do Alemão. Porque, como todas as outras favelas, subnotificadas e a quantidade de mortos já está imensa. É um pouco por aí. Entendi, Alonso. Obrigado. Só para deixar claro, assim, como é uma roda de conversa, Eliana e Sara sentam-se livres para também me interromper ou comentar alguma coisa. Não precisa ser apenas uma coisa que eu faço as perguntas e as pessoas respondem, né? Mas, necessariamente. Beleza. Mas, Eliana, então, agora ainda para você, eu queria saber um pouco da situação na Maré, né? É a nossa primeira oportunidade de estar falando sobre a Maré e o Complexo do Alemão. Essa primeira roda de conversa sobre essas favelas. Então, Eliana, por favor, como você tem percebido a situação atual? Bom, a gente, na verdade, assim, situando um pouco essa questão de como a Resina Maré trabalha, né? Qual é o nosso foco de trabalho normalmente, né? Desde que a gente se constituiu. A gente também é uma organização que tem essa origem, né? Local, vamos dizer assim, né? Com pessoas que nasceram e cresceram na Maré. Então, a gente se constitui muito a partir dessa... A gente forja muito a nossa atuação a partir dessa experiência de ter essa origem. E a gente é uma organização que tem como, digamos assim, uma missão maior impactar no processo de melhoria de qualidade de vida no conjunto das 16 favelas da Maré. Então, a gente tem um trabalho no qual a gente prioriza alguns eixos de trabalho nessa perspectiva de construir conhecimento também, na perspectiva de produzir ações concretas, mas também de incidência em políticas públicas. Então... E aí, partindo dessa perspectiva nossa anterior, né? Digamos assim, da natureza do que a gente faz. A gente fez uma leitura nesse momento de que a gente deveria atuar sem perder a especificidade que a gente já tem do trabalho que a gente faz. Então, partindo dessa... Não, estou escutando bem. Partindo dessa perspectiva, então, de que a gente é uma organização que tem como perspectiva atuar de uma maneira estruturante no território, a gente está entendendo esse momento também como uma oportunidade de olhar para isso, né? E olhar de uma maneira que... Como a gente está percebendo aí de uma maneira geral. A questão da desigualdade, ela está muito visível. Ela, hoje, acaba sendo o elemento no qual as pessoas conseguem direcionar um olhar diferenciado para as favelas, né? Antes, o olhar era muito de criminalizar as pessoas que moram, uma população muito... Um olhar muito focado pela mídia, mas também por determinados setores da sociedade. Um olhar muito de criminalizar e de... Enfim, de uma maneira muito simples entender as pessoas que ali vivem como potenciais criminosos ou parte de redes vícidas e criminosas. Então, a gente percebe que esse é o momento em que as pessoas começam a perceber que ali moram pobres, pessoas pobres, que a desigualdade afeta essa população. E aí a gente vê uma oportunidade de tentar entender melhor, dentro daquele conjunto ali de 16 favelas, quem são essas pessoas mais pobres, né? Quem ali sofre os maiores efeitos da violência armada, violência bélica, que caracteriza muito daquilo da vida ali, né? Mas também é uma oportunidade da gente pensar, do ponto de vista do trabalho que a gente faz, o próprio devir após a pandemia, né? Então, a gente constituiu, assim, uma campanha, vem pensar numa campanha que possa ser uma experiência de aprendizado, de aprofundamento do aprendizado que a gente precisa ter, sobre que demandas a gente precisa construir do ponto de vista de respostas para efetivar direitos ali naquela região. Então, a gente organizou uma campanha, que é Maria Diz Não ao Coronavírus, que tem basicamente algumas ações que vão sendo pensadas no próprio processo de demanda expostas ao que a gente está vivendo. Então, a primeira demanda tem a ver com uma questão muito básica que a desigualdade traz, que é a falta de comida para uma parcela da população, né? Uma parcela que já vivia numa situação de precariedade, de falta de assistência, e uma população que começa a perder renda em função da situação que a gente está vivendo. São determinadas profissões que, por serem autônomas, muitas vezes, ou não terem vínculos mais sólidos, as pessoas perdem suas rendas. Então, a primeira ação da campanha direta é essa de prover uma cesta básica de alimento, de kit de higiene pessoal e de limpeza. E a gente resolveu fazer isso não de uma maneira assim, sair distribuindo, a gente foi para um estudo que a gente fez do censo e, a partir do levantamento das famílias, a gente fez alguns cruzamentos e chegou a um número de famílias mais vulneráveis, ao vivendo em extrema pobreza dentro da maré, que foi um número de 6 mil famílias inicialmente. Então, a gente partiu para uma campanha para captar recursos para prover essas famílias durante um período de três meses, que é o período que a campanha se propôs inicialmente, prover uma entrega de uma cesta básica porta a porta. E a gente terminou o primeiro mês sábado e a gente superou esse número de 6 mil, chegando a 7.272 cestas básicas entregues, 323 toneladas de alimento. Então, isso foi a primeira ação que a gente vai estender no segundo e no terceiro mês. Agora, a gente está justamente num processo de rever esse banco, de aprofundar, entendendo quem são as pessoas mais pobres. A segunda ação é uma ação de produzir refeições diárias para uma população na maré que vive na rua. Então, a gente tem uma população que se formou a partir das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, ali tem uma cena de cracking significativa. São quase 100 pessoas. Então, a gente já fazia um trabalho a partir de um espaço que se chama espaço normal. A rede já fazia esse trabalho com essa população diariamente de acolhimento e de encaminhamento. A gente resolveu, para não perder o contato com essa população, produzir essa alimentação. Então, tem sido feito diariamente 200 quentinhas, 200 refeições, que também entregue porta a porta. Desculpa. Na cena de crack, na rua. Então, na Flávia Farnese, que é uma rua onde tem essa concentração, e na Avenida Brasil. Essas refeições são feitas na Casa das Mulheres da Maré, que é um projeto também nosso. E, nesse sentido, a gente alia a terceira ação da campanha, que é prover renda para mulheres. Então, a gente tem vários projetos ligados à questão de melhorar a condição das mulheres da Maré. E aí, tem um buffet que é profissional, que nesse contexto perdeu a capacidade de fazer eventos. E, por isso, a gente resolveu criar essa frente de produção de refeições. E essas mulheres é que produzem essa refeição diária, e elas estão recebendo uma ajuda de custo mensal, enfim, em função dessa perda que elas tiveram. Tem uma outra frente em relação à questão de renda e em relação às mulheres. A gente mapeou as costureiras da Maré, e a gente está começando uma ação para a produção de máscaras, para a população. A gente quer produzir 300 mil máscaras, entendendo que a Maré tem 140 mil pessoas. Então, a ideia é que cada pessoa da Maré receba duas máscaras. Então, a gente está no processo de captar recursos para fazer essa produção. A gente está começando essa semana esse projeto. E, mais uma vez, essas mulheres costureiras vão receber uma ajuda de custo para produzir essa máscara que, no final das contas, a gente vai contribuir com essa produção, com essa ideia de prevenir, de prevenção em relação à contaminação. E uma outra ação, que a gente começou junto com a Fiocruz e alguns grupos de manguinhos, está relacionada a ações de comunicação. Como falar sobre prevenção para a população de favela, uma vez que todos esses protocolos que são preconizados não dialogam com a realidade das pessoas que moram em Fortela. Então, as pessoas têm que estar em isolamento, fazer quarentena, mas aí você tem uma realidade de famílias que a maioria mora numa casa de 50 metros quadrados. Então, pensando na Maré, você tem 140 mil pessoas morando num raio de quatro quilômetros e meio. Então, assim, você tem, efetivamente, uma condição material, educacional, que não permite, que não dialoga com essa fala. Você tem que ficar em casa, você tem que ficar isolado. Você tem famílias que têm todas as gerações. Então, tem o idoso, tem a criança. Então, essa campanha de comunicação vem justamente tentar responder a uma demanda de como pensar numa perspectiva de redução de danos para essa população. E aí tem, a partir disso, criado peças de comunicação e formas de comunicar que dialoguem com a própria realidade. E aí, a partir disso, criaram formas de mitigar essa possível contaminação. Bom, tem mais coisas, mas vamos... Não, vamos um pouco, já a gente vai revezando. Eu achei bastante interessante a fala da Eliana, porque isso retrata bastante como que os problemas são reproduzidos em algumas dimensões, nas diversas favelas. e dialogando com outras pessoas também tem acontecido isso. Você tem uma quantidade enorme de pessoas que estão no trabalho informal. Tem uma quantidade grande dessas pessoas que tiveram que parar de trabalhar. e uma outra questão que eu acho que a gente se aproxima bastante, Eliana, do trabalho, é pensar o pós esse momento. Então, muitas vezes, a gente trabalha muito com as pessoas beneficiárias de projetos, que é um quantitativo tão pequeno dentro do universo das favelas, fazendo pesquisas, etc., mas com uma proximidade muito seletiva, por conta da característica mesmo dos projetos. E esse cenário está nos obrigando, e isso é benéfico nesse sentido, de ter uma proximidade maior com uma massa maior da população, e essa massa maior também conhecer as possibilidades que podemos construir a partir desse processo. Então, por isso, o cadastro social, o entender essa população, o levantamento desses dados. E a questão da geração de renda, eu acho fantástica a ação das costureiras. A gente tem feito isso de uma forma bem mais micro, claro, aqui no Alemão, mas a gente está trabalhando também com duas costureiras, já desde ontem, na realidade. Era produção de massa. E a gente está querendo também ampliar. Eu só queria pontuar essa questão de que temos questões que são próximas, e aí o modo operante, a forma como fazer as estratégias, é muito importante estar em contato, e esse espaço é um deles, e que isso possa fortalecer mutuamente as ações. Eu posso falar agora? Claro, sim, sim, pode falar. Não, eu queria comentar os depoimentos de vocês dois. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, ao departamento, para o Marcelo, pela ideia, Marcelo Burgos. Agradecer a honra de estar aí com a Eliana e com a Alain. Grandes lideranças expressivas, cada uma representando um complexo de favelas, Amadeia e o Alemão, e eu queria registrar alguns pontos aí. Eu estou mais em contato com o trabalho da Favela Santa Marta, que é muito menor, a escala é muito menor, mas é um grupo de amigos do ECO, do grupo ECO lá do Itamar. A gente está fazendo um grupo de classe média, articulando contatos as pessoas até com gente de classe alta, para essa rede de solidariedade. Então, o primeiro é mostrar a incrível rede de solidariedade que se formou de classes médias e altas, de pessoas das elites, de pessoas que não têm voltado para a favela e que, de repente, estão descobrindo a favela um ponto, um pouco no sentido que a Eliana falou. Quer dizer, apareceu numa favela que tinha... Apareceu uma mensagem aqui para mim, eu fiquei perturbada. Uma favela que aparecia sempre aos olhos da população do Rio, como criminalizadas, sempre a polícia atirando, sempre lugar de traficante e bandido. E eis que, exatamente, está se revelando essa favela. De um lado, o lugar da pobreza extrema, o lugar da vulnerabilidade. De outro lugar, das redes de solidariedade e da viração que sempre foi, sempre existiu, mas que a cidade sempre se recusou a olhar também. Sempre desvalorizando, sempre diminuindo. Então, é um momento muito... Quer dizer, é dramático e, ao mesmo tempo, tem virtudes. É dramático porque revela enormes desigualdades da sociedade brasileira, e do Rio especificamente, e a enorme distância da prefeitura e do governo do estado em relação a esses espaços, a esses territórios. É impressionante o silêncio do prefeito, o silêncio do governador. Assim, a sociedade está se movimentando, e, sobretudo, os moradores das favelas, as associações de organização das favelas que estão se mobilizando, as ONGs que têm contato, se sempre tiveram alguns contatos com elas. Então, as parcerias e base, Fiocruz, associações, universidades, mas o silêncio do governo, dos governos locais em relação a essa desigualdade, essa privação. Porque é evidente que muitas vezes parece, mesmo na fala de vocês, que muitas vezes são os pobres ajudando os pobres. Quer dizer, os pobres ajudando os mais pobres. É isso que a gente ficou vendo no Santa Marta. Quem precisa de cesta básica? Praticamente todo mundo. Mas, como não tem para todo mundo, a gente também deve apelar para a associação de moradores lá, que atualizou o cadastro, esse cadastro que vocês têm, ele é imaginando uma escala da maré, para o Santa Marta, para identificar quais seriam os mais pobres, dentre os pobres, para a gente destinar uma cesta melhor do que a cesta que o Viva Rio enviou, enfim, que são outras organizações que enviaram. Mas a gente está, nesse grupo com o qual eu participo, a gente está priorizando os mais vulneráveis e aí também dando vale-gás, porque é aquela questão dramática. Aí você dá comida e eles não conseguem pagar o botijão de gás. Então, a falta é que isso se faz. Então, a outra virtude que está aparecendo, além da solidariedade entre os pobres e a viração, é a questão das organizações dentro das favelas e o lado perverso que está aparecendo, essa desigualdade brutal da sociedade brasileira, onde ela é solidária na hora da crise, da grande crise, o grande drama, mas aquela questão do pós-confinamento. E aí, o que vai ficar? A cidade vai continuar o asfalto, vai continuar recusando esses espaços, vai continuar achando que ali é lugar que tem que ser, a polícia que tem que entrar ali atirando e essa parte da cidade não merece ser incluída na cidade. Quer dizer, é uma chance também desse trabalho de mostrar que isso é cidade sim, e que tem que ser esses laços e essa distância. A distância tem que ser cortada, tem que ser aproximada, portanto, os territórios segregados, e esses laços tem que se intensificar, porque a gente sabe, eu estudo pobreza e desigualdade, a desigualdade no Brasil é uma das mais brutais, uma das maiores do planeta, e a distância das elites, classe média alta, em relação aos territórios da pobreza, é chocante para qualquer um que more fora daqui ou que estude essa questão. Os europeus e os americanos do hemisfério norte, quando chegam aqui, sempre ficam chocados com essa indiferença do asfalto em relação às favelas, os territórios da pobreza, a baixada, enfim. É muito chocante a nossa distância. E nesse momento, se tem alguma virtude desse coronavírus, é mostrar que, de alguma maneira, essa cidade pode se aproximar, os extremos podem se aproximar. E eu acho que está aparecendo pela filantropia, pela caridade, por iniciativas, vamos dizer assim, de generosidade, solidariedade, mas que a gente tem que aproveitar isso para, de alguma maneira, institucionalizar uma nova forma de ser cidade. Quer dizer, esse é o lado que a gente pensa que poderia ser melhor. Há analistas que acham que só vai piorar, só vai haver mais desigualdade, mais desgraça, uma vez que a epidemia pode, quer dizer, a tragédia das mortes, se intensifique, pode haver até uma reação no sentido de excluir mais, de distanciar mais, porque, provavelmente, se começou com os ricos que fora da Europa, isso vai chegar nas favelas, como vocês falaram, já chegou. E a gente sabe que já chegou no Santa Marta, já chegou, enfim. Ainda não tem caso de morte, mas já tem pessoas contaminadas, mas não tem o teste. Então, eu queria destacar esses dois aspectos que essa epidemia está provocando. no lado virtuoso. E o lado absurdo é de um governo da cidade, um governo do estado que dá as costas e uma sociedade que começa a se mexer. Setores da sociedade civil, de grupos empresários, enfim, começam a se mexer pessoas em geral, individualmente ou não. Então, é isso. Abre o... Eu queria pontuar uma questão que a Sara colocou, que para mim é caro e é importante, que é em relação à questão da filantropia. Eu acho que... Concordo com a questão das pessoas numa sociedade tão desigual de ter tanta mobilização buscando uma forma de amenizar, mitigar, uma redução de danos do que está sendo provocado por essa pandemia. Mas, por outro lado, queria pontuar também a preocupação de uma sociedade em que ela tem uma centralização absurda de riqueza por alguns grupos empresariais e a forma como esses grupos empresariais se colocam nessa filantropia nesses momentos. É só um ponto a mais, apesar de concordar com a fala da Sara, que acho importante a gente levar em consideração. Porque a gente... Eu estou colocando aqui, por exemplo, os grandes bancos. você tem um anúncio de três grandes bancos anunciar investimento de um bilhão de dólares, um bilhão de reais. Mas que eles têm uma dívida imensa com a sociedade brasileira que está em torno de 16 bilhões. Então, como é que se dá esse processo? Acho que é bom pontuar isso em alguns espaços para que a gente possa ter clareza de que criar novos impostos sobre as grandes estruturas isso é uma pauta urgente para um Brasil tão desigual igual o nosso. Então... E, às vezes, se utiliza nesse momento para que possa se promover como filantropos e que, na realidade, está dando muito menos à sociedade no momento de crise do que ele deve numa situação normal na sociedade. Acho que isso é importante. E o outro ponto é o ponto governamental dos governos. A desarticulação total entre os três níveis. não há articulação sobre os três níveis de governo. E cada um está tirando para um lado e, mesmo assim, de forma... Os movimentos que estão conseguindo visualizar perante a sociedade, de tentar articular ações do governo, está se dando no campo da sociedade civil, pressionando e articulando com alguns departamentos, alguns órgãos que são governamentais, mas muito mais ligados à saúde, como a Fiocruz, por exemplo, para poder conseguir fazer algum tipo de uma agenda de pressão sobre o poder público, que está completamente desarticulado e com um posicionamento muito tímido enquanto aplicação de recursos na área da saúde, de fortalecimento dos instrumentos, dos equipamentos públicos e do pessoal também. Então, tem algumas questões aí que acho que são muito caras de serem colocadas. Eleonor, eu queria saber de você... Imagino que você concorde que a situação toda da Covid-19 evidencia a desigualdade, como a Taraja apontou. Eu queria saber se você acha que nesse pós-Covid, como a Sarah estava falando também, que vai haver uma mudança de perspectiva, se não do poder público, que já não vem ajudando muito, mas, pelo menos, de alguma parte da sociedade civil. Como você vê isso? Então, eu penso assim, acho que ainda é cedo para ter uma noção de que posturas diferenciadas se a gente pode ter, assim, posturas mais, que eu diria mais estruturais mesmo, posturas de que a gente vai, caminhou para uma mudança. Eu acho que a gente tem uma situação no Brasil em que a gente vive muito o momento presente e tudo se volta para o momento presente, muitas vezes, e, de repente, acontece outra coisa e, de repente, a gente já entra em outra coisa sem muita reflexão e sem os aprendizados dessas coisas que a gente valoriza no momento em que elas acontecem. Eu digo isso porque a gente é um país que morrem 60 mil pessoas por ano e isso, infelizmente, não traz nenhuma mudança. isso é um fato muito concreto, a questão do valor da vida e a gente acontecem coisas muito graves que, às vezes, as pessoas se mobilizam, se sensibilizam, mas isso não se traduz concretamente, por exemplo, numa mudança após que essas coisas, esses fatos acontecem. Então, a gente está vivendo um momento agora que, assim, o processo é em escala mundial. em escala mundial, a gente vai ver países com diferentes posturas de como lidar com a situação, de como a sociedade está se organizando. A gente percebe isso e isso tem a ver com política, isso tem a ver com poder, isso tem a ver com várias questões que, no nosso país, infelizmente, a gente vive uma situação, a gente já vivia, uma situação muito complicada. a gente viveu, e o Rio de Janeiro é uma situação muito mais complicada ainda, porque são os três níveis de governo no qual você não tem um processo realmente que você possa considerar e respeitar como algo que vai propiciar uma mudança ou vai deixar algum legado positivo. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o ponto de vista da sociedade, do que isso pode impactar. Eu acho que tem uma questão que a Sarah trouxe e que o Alan também pontua. Existe hoje uma mobilização da sociedade civil em diferentes camadas, diferentes níveis. A sociedade civil é um campo de possibilidades hoje. e eu acho que tem alguns campos dentro desse campo da sociedade civil que estão se movimentando, estão mais comprometidos com uma resposta emergencial. Mas eu não sei o quanto a gente, como sociedade civil, aí eu falo o conjunto da sociedade, a gente está atento para estar, de alguma maneira, se organizando para cobrar uma mudança pós pandemia. Entendeu? Então, assim, as pessoas, eu sinto que as pessoas, individualmente, elas estão buscando se rever, ou seja, essa palavra, ela já está até desgastada um pouco. Eu percebo que tem gente ressignificando sua própria existência no campo subjetivo do indivíduo. mas o quanto a gente tem capilaridade e assim, o quanto a gente tem um campo para absorver isso e isso se traduzir em mudança, eu acho que ainda é muito cedo para achar que isso vai acontecer. Entende? Eu não costumo ser uma pessoa pessimista, ao contrário, mas eu acho que a gente já tem muitos aprendizados que dizem que dificilmente a gente faz uma mudança porque a gente está vivendo uma situação e nesse momento todo mundo, de alguma maneira, está, talvez, na mesma sintonia. A mesma sintonia não significa que depois a gente vai traduzir essa sintonia numa mudança, sabe? Do ponto de vista social, do ponto de vista da mudança que a gente precisa fazer. agora eu entendo que, por exemplo, olhando para o campo onde eu estou como ativista, como alguém que está engajado no trabalho, que tem a ver com a sua vida, com a sua trajetória, é uma coisa muito profunda para mim e esse momento ele está sendo importante do ponto de vista de que aquilo que eu venho tentando contribuir com o meu trabalho, com a minha energia, talvez eu possa repensar do ponto de vista desse trabalho as minhas realidades, o que eu considero importante. Porque tem uma realidade pulsante dizendo coisas importantes sobre aquela realidade, mas sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. Então, eu acredito que talvez as pessoas que estão conseguindo de alguma maneira se engajar e produzir alguma coisa nesse momento, essas pessoas podem sim gerar uma mudança que pode não ser essa mudança global ou nacional, se a gente pensar no Brasil, mas eu acho que a nível das experiências, eu acredito muito, eu sou muito da experiência, da base, do que essa base está dizendo, do que essa comunidade está produzindo, eu acredito muito nessa forma de estar no mundo. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, algumas comunidades vão se repensar e vão, de alguma maneira, produzir uma outra forma de existência, sabe? Mas eu não sei se a nível global a gente consegue dar essa... Porque tem outras interferências que são políticos e que não é só o desejo que pode determinar a mudança, sabe? Perfeito, Eliana. Infelizmente, o nosso tempo não é muito... O nosso tempo é um pouco curto. Então, eu vou pedir que alguns de vocês três tiverem alguma conclusão ou algum comentário final para a gente, infelizmente, já ir encerrando. Algum comentário, Sarah? Eu só queria colocar alguns pontos muito... Na verdade, fazer um comentário. Até a gente vai falando e também a gente vai... Uma pessoa vai falando e vai lembrando também outras sobre... Gravou. Congelou, Alan. Congelou? Está congelada? Agora voltou. A gente não ouviu nada que você falou. Ah, tá. Então, é o seguinte. Eu acho que é importante o que a Eliana está colocando e sempre um falando vai lembrando o outro das importâncias das nossas falas sobre a questão da... de pensar a mudança que pode ser feita a partir disso. Eu concordo plenamente com ela. Acho que é muito prematuro. E estamos todos em sintonia sobre uma ação, uma urgência específica. Mas, muitos de nós atuando muito reservadamente, muito particularmente. A gente precisa pensar numa agenda e que eu não sei se nesse momento é possível, porque as urgências e as emergências são tão grandes que não dá para pensar nisso nesse momento. mas que eu acho que a gente pode construir uma agenda em comum de mudança dessa sociedade a partir de uma realidade que está sendo descortinada da nossa frente. Tanto para quem está na sociedade civil, quem está atuando diretamente com as populações mais vulneráveis, não só nas favelas, mas em populações em situação de rua, a população que tem privação de liberdade, seja nos espaços socioeducativos, seja nas prisões, dos presídios, mas são realidades e que a gente precisa repensar muita coisa na nossa sociedade, mas que a gente vai conseguir fazer isso e pode conseguir fazer isso com um cabedal de acúmulo de experiência, porque esse momento eu acho que está descortinando para o poder público, está descortinando para diversos grupos sociais, de classes sociais distintas e está descortinando também para a sociedade civil, para quem está na base também, descortinando coisas novas, amplitude e importância do que é importante atuar, o que é importante fazer, o que tem relevância, mas infelizmente as urgências são enormes, as mortes estão acontecendo de uma forma absurda e eu acho que é importante colocar aqui um ponto fundamental que é as subnotificações das favelas e que elas são imensas numa outra live que a gente fez, live não, numa reunião que a gente fez no domingo, a Eliana estava presente também nessa reunião com a presidente da Fiocruz, estava relatando que só nos movimentos sociais do Complexo do Alemão o Luiz da TV Complexo faleceu, o Diquinho do Comitê Popular de Favelas faleceu, a minha avó faleceu semana passada, a mãe da Camila está em casa com Covid, então tem casos, tem uma imensidão de casos não notificados e de mortes também, né, e de mortes também que aconteceram e que não foram notificados mas com toda a característica, minha avó morreu de insuficiência pulmonar e de choque cardiogênico, que são características, minha avó tinha problema do coração, características decorrentes da Covid, então a gente tem, e isso estou falando numa relação mais próxima, no Complexo do Alemão a gente tem relatos imensos de pessoas que estão com a Covid, então essa subnotificação a gente precisa ter ações emergenciais para a testagem por dois motivos, um, para a gente conseguir mensurar e demandar políticas públicas emergenciais urgentes e desburocratizadas para as ações diretas dos territórios de favela, como hospitais de campanha, postos de testagem, etc, mas também essas testagens e a real situação das favelas, tem que emergir para a própria população da favela, porque esses discursos dúbios que a gente tem dos nossos governantes faz com que boa parte da favela tenha dificuldade, não se coloca, não consegue fazer a leitura da gravidade do que está ocorrendo, a não ser aqueles que têm os seus parentes, perdidos os seus parentes mais próximos, as pessoas quando batem na porta. Então, ter essa real situação hoje é fundamental para a gente poder conseguir fazer algum tipo de incidência imediata ou urgente para que o poder público se atente e aloque recursos de equipamentos e profissionais de saúde para atender a demanda que está se colocando. Acho que essas coisas são importantes. Agradeço demais a participação e acho que reverberar essas falas e essas experiências vivências é fundamental para a gente pensar não só o enfrentamento do coronavírus agora, mas pensar na possibilidade da construção de agendas pós-coronavírus para uma sociedade mais inclusiva e menos desigual. Eu queria agradecer também a honra de ter participado com a Eliane e com a Alain. E realmente eles comprovaram o trabalho enorme que eles têm um desafio e é isso. fica a nossa torcida e aposta em um pós-coronavírus mais, como ele disse, inclusivo, quer dizer, que a gente enfrente essa enorme diferença social que é marca da nossa sociedade. Queria agradecer, Tel. Quer dizer, eu que agradeço a todos vocês por aceitarem esse convite e pontuar o quão importante é trazer enfim essa vivência e uma multiplicidade de voz que nem sempre é ouvida. Então, muito obrigado Sara, Eliana, Alain. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Tchau. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Um abraço, Eliane. Tchau, Eliana. Tchau, Tel. Tchau, Eliana. Tchau, Tel. Tchau. Tchau, tchau.